O que a Carol está querendo agitar aqui é fazer uma festa surpresa lá na casa do Edu. Que horas você chega amanhã? Estou tentando encomendar um bolo de semana. A Carol é a melhor anfitriã que a gente poderia ter. Por mim, eu, no máximo um frango com arroz. A Vite bebe álcool. A Carol gosta daquele bebê. Está amamentando, hein? Não, é porque ela está querendo voltar a treinar e tal. A Carol não está bebendo também. Se ela tivesse, não sei. Eu bebo por vocês, tá? Se a Carol estivesse bebendo, ela ia deixar todo mundo bêbado, tá ligado? Vai ficar legal, hein, cara? Vai ficar legal. Primeiro ela vai ficar puta com você, vai querer te matar. Mas depois ela vai falar, meu, você é o homem da minha vida. O que você está armando aí? Eu? Eu não, o pessoal está me ajudando a organizar uma festinha surpresa para Vite. Eu não, pô. Valeu, sim. Valeu, sim. Porque eles estão tentando me ajudar. Eu estava pensando em uma coisa, mas agora vai sair outra bem melhor do que eu pensava, do que imaginava. Amanhã é aniversário da Vitória, do meu amor. E a gente está planejando agora, porque eu primeiramente planejei fazer alguma coisa. Mas aí, pessoal, eu comentei com o pessoal, o pessoal quis ajudar, então a surpresa vai ser um pouco maior, entendeu? Então a guarda aqui vai, você vai se amarrar, vai ser da hora. E o presente? A gente vai ter que ir atrás de um presente. Tem que ir atrás de um presente, mas tem que ser amanhã, porque hoje ela já saiu e está um pouco tarde aqui. As lojas do deve estar tudo fechadas, uma hora desce. Mas amanhã cedo a gente vai fazer essa missão, pós-cardio. E a academia aí, curtiu? Curtiu demais, mano. Aqui é muito chique, mano. Bonito, né? Muito chique, muito chique. E, cara, eu estou em casa, né, mano? Estou assistindo em casa. É muito... Tem um espírito bom igual do CT aqui, mano. Na verdade, sentiu o ar aqui. Sem falar da recepção do pessoal também, que é muito da hora aqui, todo mundo tratando bem. Muitos fãs aqui também, muito da hora. A gente veio no shopping para ver se a gente tem um pouco de ideias de luz, né, aqui, para ver o que a gente pode dar de presente para ela. Mas, realmente, eu não sei o que dá, mano. Eu já sou ruim de dar presente, mano. Eu já sou um cara que sorrou com datas, com presente e tudo, mas vamos ver se consigo me superar dessa vez, né? Joias. Joias. Mulheres adoram joias, né? Mulheres gostam de joias. Agora eu só tenho que acertar. Acertar o modelo. A primeira vez que eu dou um presente nesse valor, velho, mas ela me resta muito, mano. Ela correria para todas as horas. Mano, eu só consegui crescer na vida por causa dessa mulher, mano. Já tive outras namoradas. Relacionamento estagnado, vida estagnada. Eu não estou culpando elas, sabe, mano? Minhas outras relações, mas essa relação que eu tive com a Viti me fez mudar muito como ser humano, me fez evoluir como ser humano, me fez conquistar muita coisa. Então, cara, ela merece muito, muito mais do que um simples presente, assim, mano. Ela merece tudo de bom na vida dela, mano. E espero estar sempre junto para poder fornecer isso para ela. Ela só te impulsiona, né? Ela só me impulsiona, mano. E ainda me deu um filho maravilhoso, mano. Putz. Com um antebraço maior que o meu, já. É, mano, mas eu vou comprar esse aqui mais alguma coisa. Pera, mano, eu vou gastar com ela. Você está animado, hein? Ô, Ramon. Olá. Agora a gente tem que comprar um cofre para dar gás. Mano, a gente tem que ir na Bolívia ver se tem... O pessoal vende ovos para ver se eu recupero meu filho do meu vinho, alguma coisa. Mas valeu a pena, valeu a pena. Deixa eu ver se tem alguma coisinha baratinha. Você vai aqui, aí, velho? Claro, mano. Ver se tem alguma coisa baratinha aqui. Então é isso, meu amigo. Finalizado o compro? Finalizado, mano. O que você comprou, Eduardo? Pelo amor de Deus. Eu comprei um perfume. Um kit de perfume. Creme, um mini perfume. E comprei uma... Uma solitária que a... Ela já estava querendo comprar faz tempo, então... Eu me adiantei para comprar por ela. E agora eu vou ter que esconder... E comprar uma flor e uma caixa de chocolate para ela. E falar, amor... Foi só isso, hein? É, foi o que eu tive. Estou comprando essa caixa de chocolate porque para mim você é um doce. E essas flores porque... Você é a minha flor. Você é a mais bela de todos os jardins e tal. Ah, vou ter que inventar alguma coisa assim. Mas ela vai ficar puta da vida. Flor, chocolate? Quer me engordar? Você vai ver. Ela vai... Ela vai fazer uma carinha assim... Aí eu vou olhar para a cara dela e falar, eu te avisei que eu não sabia dar presente, né? O que é isso aí? Você está levando presente para o Ravi também? Não. Isso aqui é... É a isca? É tipo... Uma trollagem que eu fiz com ela. Ela vai olhar para a minha cara, porra, um urso, Ramon. Porra, Ramon, você quer o quê? Já te deu um filho, a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas está tudo em mãos já. Tudo que eu planejei deu certo aqui. Aí estão finalizando lá a surpresa para a gente lá na casa do Eduardo. A mulher do Betão e a mulher do Eduardo estão ajudando a gente nessa missão aí. E aí? Dona do céu, que é gigante, velho. Nossa, muito da hora. Caralho. Mano, eu ouvi que ela não te abraça porque senão parece o Ramon. Daqui a pouco ela me joga dali de cima. Puta da vida. Ela vai falar, Ramon, eu deixei de ter 12 anos há mais de 20. O que você quer me dar no ursinho? Não já basta você, que é enorme na cama? Ainda tem mais uma aderência dessas? É, bonitinha. Bonitinha a mãozada que ela vai me dar. O empurrão que eu vou tomar. Eu te dou um filho e tu me dá um urso? Eu vou falar, é, Ramon, nada paga um filho, não é verdade. Comprei esse ursinho agora, amor. Você está tão linda, toda arrumada. Obrigada. Aqui eu comprei um chocolatinho para buscar a sua vida também. Obrigada. Eu sei que é o sabor de presente mais forte que eu consegui, amor. Te amo, feliz aniversário. Ele falou que era você e o Javi, o Javizinho no colo ali. Pior que é mesmo, no colo ainda. E aí, curtiu? Sim. Igual o Renan Farkic. E aí, curtiu? Curti. Eu ganhei recentemente, né, já um presentão aqui, ó. O que presentou? Sim. Você me deu, né? Você me deu. Viu? Não é fácil, hein? Por quê? Não gostou, né? Claro, eu gostei. Olha a tua cara, Vitória. Eu gostei sim, gente. Para. Eu nunca, ó, acho que eu nunca ganhei em ursão, assim. É a primeira vez que eu ganho em ursão. Gostei sim. É, ele falou mesmo que ele nunca tinha tirado um urso. Não, nunca. Ele nunca me deu. Então, estou aqui terminando mais uma das minhas refeições. E a gente já vai terminar de se arrumar e partir para lá. Acompanha nós. Seu primo. Parabéns pra você, mas na sua data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns. Como é que é? É. É Ficci. Não, não, não. É uma coisa. Ah, obrigada. Não estava esperando tudo. Parabéns. Parabéns. Parabéns, bem-vindo aí. Obrigada. Prazer, Vitória. Simony. Parabéns, felicidades. Muito obrigada. Pode comprar um livro assim pra você aqui. Obrigada! Tudo bom? Tudo bem? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Prazer, sou a Zé Alessandra, tudo bom? Oh my God! Saí pra gravar no aniversário! Muito obrigada! O cara é romântico, o bodybuilder é romântico! É, o romântico é diferenciado! Ai, obrigada! Tá aí na sua bolsa? Nada! Ah, é precioso! Abre aí pra mim se você gosta! Ô, o Crisaceto liberou o bolo pra tipo? Mentira! Mentira! Sacanado! Eu também comprei um cafinho pra você, um quitesinho pra você! Ah, exatamente! Certo! Certo! Gente, que difícil! Ai, que calma! Isso daí vai passar de gerações em gerações, a mulher falou! Deixa eu colocar no seu dedo! Aí, você arrumou? Vai lá! Juro que você derra o balão! Gente! De beijinho na mão! De beijinho na mão! Que na mão o quê? Parabéns! Ganhou agora! Ganhou agora! Ai meu Deus! Nossa, viu? A Carol tava brava com ele! Pô, você vai querer gravar no meu aniversário! Tava brigando! É, eu não entendi também! Nossa, obrigada! Tô te conhecendo hoje! É, pois é! Se você não gostar, fica à vontade de ir aqui num shopping daqui, foi daqui mesmo! Aproveitar a gente pra dar uma volta pra trocar também, tá bom? Não, muito obrigada! É, não, depois do presente aí de amor que criou o Ramon não dá! O Ramon, ele honrou, né? Esse presente foi... Olha lá aqui! Oi, gatinha! Gordou! Gordou! Olha que lindo! Olha que lindo! Que lindo! Olha a mãe! Toda no ouro, ó! Muito obrigada! Achei, né? É muita risanha! Você tá rindo, o Ramon? Você tá rindo, o Ramon? Ele acordou? Ele é a mãe do seu amiguinho, o Ramon? Olha a filha! Que amiguinho! Tá se babando? É, é isso aí mesmo que ele faz! Olha a filha! Puxa o cabelinho do Ramon! Puxa! Puxa o cabelinho igual ao Papacinho! Tá vendo a sua amiga? Tá vendo o filho? Nossa, ela é esportinha! Muito! Ela é muito engraçada, cara! Ela ri muito! É? Você gostou? Foi! A genética ia ser boa, né? Você gostou da sua amiga? Você gostou da sua amiga? Você gostou da sua amiga? Chuta, chuta a bunda do Ramon! Chuta a bunda do Ramon! Cara, eu vou fazer um salmãozinho pra mim! O salmão é bem rápido! Já deixei o forno pré-aquecido! Só pega um papel alumínio! Bota assim! O Igor parece que é cozinheiro! Hã? Você é lei cozinheiro, né? Bona, antes de experiência... Ah, velho! O segredo de fazer dieta há muito tempo é comer gostoso! Esse é o segredo! Tudo que é... Tudo que é difícil não durou muito tempo, né? É! Lá no Like a Machine eu já falava... Sentir prazer no que faz é o segredo pra se manter de dieta! Aí eu já corto... Eu não faço ele inteiro, cara! Fica mais saboroso fazer ele assim, ó! Ele fica mais gostoso, sabe? Tu vai comer... Tu vai comer... Tu vai comer... Eu... Coloco um pouquinho de sal... Cara, o salmão é excelente pra preparar, porque além de gostoso... Tu não suja nada, né? Muito fácil fazer! Eu boto páprica... Páprica é bom, cara! Muita páprica! Ele atista o quê? Páprica picante, cara! Eu vou usar no teu frango, vê se tu gosta! E... Eu uso um blend de coisa aqui... Tem páprica também, tem cebola, alho... Tomijo... Eu pego um pouquinho e jogo assim só pra dar um grau... Aí o forno já tá aquecido... Coloco aqui... Depende do tamanho do peixe, mas isso aqui é nove minutos no máximo! Eu vou falar aqui... Alexia! Me lembra de desligar o salmão daqui a nove minutos! Certo! Vou lembrar você em nove minutos! E aí, ó! Tu precisa de um Alexia, amor! Porra, precisa de um Alexia! É foda, hein? Tá bom, né? Tá! Tu pode substituir vegetal pra salada? Alface americana, tomate, cebola... Pode substituir por uma salada, tenta! Um vinagrecinho, detalhado... Ajuda pra caramba, né? Mas ó... Tipo... Como eu fiquei... Assustado com o peso... Eu tento comer menos possível dessas coisas de novo! É, mas isso não vai aumentar teu peso não! Certeza? Vou botar uma páprica, vou ver se tu gosta! Se não gostar, se fodeu! Porque eu vou botar pra caralho! Gosto! Isso que é foda! Pô, velho! Ó! O Betão pediu... Coco... Como é que era? Coco bambu! Coco bambu! Isso aqui nois! É, pras meninas aí! Também tem o bolo ali das meninas! Mas como a gente tá no... Like a Machine, né? No sistema Like Machine... Não tem como errar, a gente também não tem tempo pra isso! E eu não posso reclamar muito, né cara? Pô, meu prato até que tá generoso mesmo! Tá bonito, tá lindo aí! Tô até com... Um pouco de inveja desse arroz aí! Quer um ketchupzinho? Pode ser, pode ser! Obrigado! Mas é isso aí galera! Mantendo foco na preparação... Eduardo aí sendo... Paizão, me acompanhando aí! E claro, é... A rotina dele também é... Sem errar! Por isso que é o melhor do mundo aí! E... Cá estou eu fazendo a mesma coisa que ele tá fazendo! Também é minha obrigação, né? Seguir as regras! É isso aí! Se não, a gente não chegar lá! Então... Toda essa força aí é válida! E depois de Ohio... Vai ser... É... Vai ser isso daqui, mas... Meu prato vai estar bem mais cheio que isso aqui, pode ser! Mas pode ter certeza que muita gente que tá te vendo agora queria ter o teu shape comendo isso daí! Pô! Essas são as oito de participação, né? Sim! Tipo... 2009... 2010... 2012... 2013... 14... 15... 16... e 19... São oito... Oito olímpicos! Estradazão, né mano? É... Aí essas são as... Daí tu ganha essas de participação... Tu ganhou de... De essas também? Não, foi... Só de participação? A minha é... De quinto, tinha medalha? Tinha, tinha! Aí tu ganhou aquela de participação e ganhou essa aqui do Colocação, né? É... Essa aqui é de segundo, ó... 2014... Essa foi... Foda! Essa é a prata com gostinho de ouro! Aí tem as outras que eu separei pra... Aí tem terceiro, terceiro, terceiro... Que foi em 2009, 2010, 2012... Fiquei em terceiro, terceiro, terceiro... Aí 2015 fiquei em quinto... 2016 fiquei em quarto... Essa aqui foi em 2013... Fiquei em quinto... E essa aqui foi em 2014 que eu fiquei em segundo... Essa aqui... Mas um dos troféus mais especiais pra mim... É esse aqui, ó... Essa aqui... Sempre que acaba a Olimpia tem um jantar de comemoração... Que eles entregam premiações... Às vezes tem anos que eles entregam... Tipo assim, a revelação do ano, o coach do ano... E aí eu fui homenageado com o atleta mais condicionado do ano... Caralho... De todas as categorias, né? Tipo, tava o Kai Greene competindo... Tava o fio... A galera toda... Aí eu ganhei o mais condicionado do ano... Foi muito legal... Subi lá, dei um discurso... Foi o ano que eu rompi meu tríceps... Competi com o tríceps rompido... Aí no ano seguinte eu fiquei em segundo... Tinha um pouquinho da história, né, velho? Que história, mano... Que história... Tu olha pra essas oito medalhas aqui, cara... E pra esse troféu... Tipo assim... É uma vida inteira... Dedicada pra isso, sabe? São... Uma vida inteira pra oito anos... De história... Legal, né? Muito legal... Aí eu fiz questão de deixar aqui na sala, cara... Porque no outro apartamento que eu morava... Eles ficavam no escritório... Sim... Só que... Eu falei pra Carol... Se a gente se mudar... Eu vou fazer questão de deixar na sala, cara... Pra eu lembrar um pouco também, sabe? Cara... Às vezes... Às vezes eu me inspiro com a própria história, sabe? Sim... Não tem mais... É... E aí... Daqui a pouco tu vai estar cheio desse daí, cara... Eu tenho certeza... Tu já tem esse, ó... De quinta... Daqui a pouco tu vai ter vários... O meu primeiro Olympia foi com 27 anos... 26... O teu foi com... 26... 26... Só que... Porra... 27 anos... As minhas condições eram bem... Um pouquinho a pior... Que é tua, entendeu? Então... Tipo assim... Muitas lesões... Se tu conseguir administrar tua carreira, velho... Vai ter o dobro desse estereado... Tem certeza, velho... Certeza... Olha aí... Só faltou o primeiro aqui... Hã? Só faltou o primeiro aí... Ajuda tudo... Dá o primeiro... Você tá animado em Beto? Olha aí... Isso aqui é patrocínio da... Família Correia... A família de bodybuilder mais chique do Brasil... Dá uma olhada... Olha... Os caras falaram... Beto... O Ramon quando falou... Tive uma ideia... Eu jamais ia conseguir fazer um negócio desse cara... Eu não tenho esse glamour... Cara... Desse Correia... Então eles me pediram aqui... Eu também não tenho... Eu não entendo nada de bebida... Mas eu que vou abrir... Eu sei... É... Você que tá patrocinar... Eu nem sabia... Deixa isso aí... Não abre... Patrocine... Eu posso estourar assim... Tipo... Feliz Ano Novo... Ou como que é? Não tem problema aqui... O teto é novo hein... Mas vocês não vão beber né... Você vai provar? Ah... Eu provo... Você bebe? Tem na dieta sua... Por isso quando você toma alguma coisa ou não? Não tem... Eu vejo que assim... Ele não bebe... Ele não é de beber... Mas final de semana ele toma assim... Alguma coisinha... Não... Tem na minha dieta... Mas tipo... Fora de preparação... Se eu quiser tomar alguma coisa... Mas você tem costume ou não? Não tenho... Não tenho... Eu gosto de cachaça... Cachacinha... Eu também... Eu gosto de cachaça... Cachaça mesmo... Envelhecida assim... É... Eu gosto... Chotezinho de cachaça... Pronto... Quantos anos a gente tá falando? Aaaaah! Caralho, velho... Bateu um só... Você viu né cara... Você viu... Eu tirei o lacre... Quando soltou o lacre... Explodiu cara... Foi boa... Foi boa... Vocês iram comer com emoção né... Primeiro para o aniversariante... Obrigada... Muitas felicidades... Deus te abençoe... Vamos pôr água né... Do Ramon só pra pringar né... Não é... Vai lá Ramon... Tem uma... A do meio... É porque daqui a dois dias é o meu também... Vai... Vai... 1, 2, 3 e... Valendo... Uba... 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 Nossa... Eu queimei... Vai vai... A do meio... Acosta... Encosta na faísca bicho... Bela... Na vela... A do meio... Aê... Parabéns pra você... Nessa data querida... Muita felicidade... Muitos anos de vida... Parabéns pra você... Nessa data querida... Muita felicidade... Muitos anos de vida... Obrigada gente... Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tchau, tchau.